E o maior prêmio já entregue do sorteio semanal do Digna saiu para a Barra de Santa Rosa. E quem está aqui comigo agora é o cliente sortudo, seu José Antônio do Nascimento. Olha aqui, ganhou simplesmente 30 mil reais. Então, eu conheci o plano de Digna pela colega, ela me convenceu e aí eu fui lá e fiz o plano. E eu não sabia que também a gente concorre para prêmios. E aí eu acabei sendo sorteado. De dois vezes o plano de Digna eu ganhei 30 mil reais. Aí eu fiquei muito emocionado, né? Venha até o plano Digna, até o Digna, fazer o seu plano e concorrer. Esse sorteio toda semana, né? Como eu fui sorteado, né? Estou muito alegre, acreditei e estou aqui, feliz e com um prêmio que vai me ajudar muito na vida financeira, né? Ajudar na casa da minha mãe, ajeitar um terreno que eu tenho, né? Fazer uma casinha e aí, para mim, minha família aqui, a minha esposa está grávida. Estou seis meses, tenho um casal e ajuda muito, né? Esse dinheiro veio para ajudar muito. A nossa vida. Você também pode ganhar. E agora, os prêmios estão ainda melhores. Você pode ganhar até 60 mil reais. Digna, mais que um plano completo. Respeto. Respeto.